Gente boa, balanço geral no ar com imagens de um acidente registrado neste momento na BR-050. Hoje, sexta-feira, 7 do 7 de 2023, 7 de julho, acidente envolvendo motociclista e na BR-050. E você sabe, né? Transtorno evidentemente muito grande, principalmente nesse horário, muita gente se deslocando e utilizando a BR-050 neste momento, ali muito próximo à região do Parque do Sabiá. E é o balanço geral que é assim, a gente já começa trazendo as informações, começa já com imagem ao vivo, direto da BR-050. E perceba, congestionamento que se forma neste momento por causa desse acidente envolvendo um motociclista. Você que está chegando, acompanhando a Record TV, você está com a TV Paranaíba, para todo o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Acidente registrado na cidade de Uberlândia, perímetro urbano, BR-050. Olha a fila que se forma, olha só a fila que vai se formando de veículos, de caminhões, ali na 050, já quase chegando no Parque do Sabiá, quase ali perto do Parque do Sabiá. Você, amiga e amiga, que está acompanhando o nosso balanço geral, nós estamos falando de um acidente da 050 com deslocamento para a cidade de Uberaba, para você compreender. Acidente que envolveu um carro e também um motociclista. Vamos fazer o seguinte, já com as primeiras informações direto do local onde infelizmente aconteceu essa batida, meu amigo e repórter Pedro Cursini tem os detalhes. Pedro, trânsito todo parado, mas quando envolve acidente com motociclista, a preocupação é como é que está esse motociclista depois desse acidente e como é que foi essa batida? Conte tudo, bom dia! Oi, Rafa, bom dia para você e para todos os amigos do Balanço Geral. De acordo com primeiras informações do Corpo de Bombeiros, o motociclista teve uma fratura exposta nas pernas e escoriações pelo rosto. Está aqui nesta ambulância do Corpo de Bombeiros, onde está recebendo todos os atendimentos dos militares. E segundo informações do próprio motorista do carro, que a gente pode observar aqui na 050, ele, o condutor do carro, foi desviar de faixa em razão daquele caminhão lá na frente, que estava parado porque havia um princípio de incêndio no veículo. O condutor do carro foi mudar de faixa quando o motociclista que vinha logo atrás não viu e colidiu, bateu na traseira deste carro. Somente o motociclista ficou ferido, o condutor do veículo e o passageiro que estavam adentos também. Mas fato é, a situação aqui é um trânsito bem complicado. Vamos mostrar aqui nas imagens de Rodrigo Naves, porque aqui é um trecho da BR-050 no bairro Tibere, que dá acesso ao Parque do Sabiá, aqui para dentro, dá acesso ao próprio bairro Tibere e segue sentido Uberaba. Então o trânsito é desviado pela Marginal, que tem essa alça de acesso aqui, trânsito bastante complicado. E lá na frente, olha só, eu pedi para o Caxó te mostrar para a gente, o Rodrigo Naves, lá na frente, Rodrigo aqui, por gentileza, a gente tem o viaduto que liga também os dois bairros, até o bairro Tibere e o trânsito bem complicado, porque os veículos estão passando pela Marginal e lá na frente eles se encontram. E ali é um cruzamento bastante movimentado em dias normais, agora então com o fluxo de veículos que está maior, fica mais complicado ainda. Então quem passar por aqui, na BR-050, sentido Uberaba, para ter também acesso ao bairro Tibere e outras regiões aqui próximas, atenção, o local está sinalizado com cones pelo corpo de bombeiros. Como eu falei, a situação da vítima, ela está consciente, orientada. Daqui a pouquinho vou tentar falar com o corpo de bombeiros para pegar mais informações, para saber para qual unidade médica este homem vai ser encaminhado. Mas fato é que ele está aqui na ambulância do corpo de bombeiros, recebendo os cuidados dos militares. E claro, os detalhes deste acidente, bem agora na hora do almoço, por volta de 11h45, 11h50, a gente vai atualizar aqui o nosso Balanço Geral, na tela da TV Paranaíba, Record TV. Rafa. Balanço Geral já começa assim, hein, gente? Acidente foi agora, e aqui é assim. Acidente foi agora, a nossa equipe já se deslocou. BR-050, imagens de Rodrigo Naves, para você, amiga, amiga, que acompanha o nosso Balanço Geral. Olha só, o trânsito sendo desviado, saindo ali da 050, muito próximo ali do Posto da Matinha, muito conhecido aqui na nossa região, ali que dá acesso ao bairro Tiberi, você consegue ter acesso, por exemplo, à Avenida Europa. Então a movimentação é constante de veículos ali nesse trecho da 050. Quem for utilizar a BR-050, sentido Uberaba, por favor, procure uma rota alternativa. Rota alternativa, Rodrigo, vamos mostrar imagens do trânsito. Vamos mostrar imagens do trânsito, o nosso repórter Pedro Cursino, conversando com a equipe dos bombeiros, principalmente, para atualizar a gente sobre o estado do motociclista. Motociclista que se envolveu numa batida, a partir do momento que ele atingiu esse veículo preto ali, ó, o veículo preto. Mas, ó, a viatura de resgate do corpo de bombeiros saindo neste momento. Viatura de resgate do corpo de bombeiros saindo neste momento, o motociclista está lá dentro, viu? O motociclista está lá dentro. E perceba lá na frente, tem um caminhão parado. Tudo aconteceu a partir do momento que esse caminhão apresentou problemas elétricos. Existe um princípio de incêndio. Evidentemente que o motorista parou o veículo. Ali não tem onde escapar, né? Você tem que parar, sinalizar. Aí os outros veículos começam a reduzir a velocidade. Nessa redução, né, da velocidade, infelizmente, aconteceu essa batida, né? As pessoas começam a olhar daqui, olhar de lá. E aí, acabam não prestando atenção no trânsito. E infelizmente aconteceu a batida envolvendo esse motociclista que acabou de ser atendido pela equipe dos bombeiros. Bombeiros que agora estão fazendo, né? A contramão ali da via para dar acesso, para pegar esse acesso ali pelo Tibere. Com certeza ele vai ser encaminhado para o Aido Bairro Tibere, que é a unidade de atendimento mais próxima ali ao local. Ou se a situação for mais grave, aí eles vão ter que ir para o AHC, o Pronto Atendimento do Hospital de Clínicas da UFU. Pedro, o que você chegou a conversar ali? O que você percebeu? Como é que está a situação atualizada neste momento? Rafa, por se tratar de fratura exposta nos membros inferiores, este homem, que tem 61 anos, então trata-se de um idoso, vai ser encaminhado pelo Corpo de Bombeiros ao pronto-socorro da Universidade Federal de Uberlândia, que fica bem aqui próximo. Inclusive, pediu uma entrevista com o Corpo de Bombeiros, mas em razão, se tratar de uma fratura exposta, ele precisa encaminhar a vítima o quanto antes ao hospital para, de fato, passar ali procedimentos cirúrgicos, né? E, claro, fazer os curativos, mas fato é que o trânsito segue também interditado. A polícia está chegando aqui, creio que para dar um apoio ao Corpo de Bombeiros, porque agora os militares, os bombeiros, vão sair com a ambulância para levar o homem ao hospital e tem que ser feita agora a remoção da moto que está parada. Cuidado aí, Rodrigo, a ambulância vai dar a volta, vai até pegar aqui a contramão para conseguir sair, Rafa, porque o hospital de Incas está por sentido Moarama e aqui a gente tem acesso a outros bairros. Mas é isso, a vítima está consciente, orientada, está sendo agora encaminhada ao pronto-socorro da Universidade Federal de Uberlândia, consciente e orientada. Mas aqui vale, né, Rafa, a questão da atenção no trânsito, né? Como você bem falou, tudo começou por causa de um caminhão que estava parado, porque estava com problemas mecânicos, o local havia sido sinalizado por um motorista do caminhão, o carro foi fazer o desvio, dando seta, tudo normal, mas o motociclista que vinha atrás não percebeu que esse carro estava mudando de faixa e bateu na traseira deste carro de passeio. Tudo isso aqui na BR-050, altura do bairro Tibere, sentido a cidade de Uberaba e Parque do Sabiá. Rafa. Tá aí, a ambulância vai fazer o retorno ali por cima na 050 para pegar mais uma vez a 050 e ser encaminhado em urgência para o pronto atendimento da UFA, até porque é uma fratura exposta. E esse deslocamento rápido, essa correria, é porque quando fala em fratura exposta, existe a possibilidade de uma hemorragia, a pessoa acaba perdendo muito sangue. Então essa é a preocupação para que ele seja encaminhado rapidamente para o pronto atendimento, para receber todos os cuidados necessários. E você percebeu, inclusive, enquanto o Pedro estava trazendo as informações, tem gente que não entende, não percebe, né? Não facilita o trabalho dos bombeiros. Um veículo ali estava atrapalhando exatamente a passagem. Olha lá, a ambulância circulando, já fazendo o retorno, como eu expliquei, e já se deslocando exatamente para o Hospital de Clínicas da UFA. Vamos torcer que tudo ocorra bem com esse motociclista. E vai, vai acontecer sim. Vai tudo ocorrer da melhor forma possível. A equipe do Hospital de Clínicas, com certeza, estão lá prontos para atender, para receber aí todo, todo o atendimento, para que não ocorra nada de mais grave com esse motociclista. Mas BR-050 é aquela discussão que a gente sempre faz, né? É uma BR que está pequena, está apertada, está apertada, com um fluxo enorme de veículos. E perceba, teve um morador ali, ó, que resolveu ajudar, né? Está sinalizando ali, ó. Resolveu ajudar, sinalizando, né, os caminhoneiros para que eles se desloquem, né? Para que não sigam na via. Provavelmente, logo, logo, essa via será liberada, mas o transtorno é muito grande. Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. E são inúmeros os veículos que apresentam algum tipo de problema, algum tipo de falha. E aí o motorista para o caminhão ali, hum, meu amigo, o fluxo é muito grande, as pessoas acabam não percebendo o que está acontecendo ali na frente e ocorre a colisão. Nós estamos falando de um senhor de mais de 60 anos, que estava nessa moto, que infelizmente acabou sofrendo uma fratura exposta e sendo encaminhado para o pronto atendimento do Hospital de Clínicas da UFA. O balan geral é assim. A gente começou o programa, já tinha um acidente, a gente já começa com imagens ao vivo para trazer todas as informações, porque a prioridade sempre é a notícia para explicar para você, amiga, amiga. Então, lembrando, se você for pegar a 0,50, evite, por favor, principalmente nesse trecho, procure rotas alternativas, porque está tudo parado e tem que ter muita, muita, muita paciência. Muita, muita, muita paciência. E está todo mundo na torcida em relação a esse senhor, em relação aos ferimentos que ele sofreu. Vamos torcer que tudo fique bem, que um procedimento cirúrgico provavelmente vai acontecer, mas que logo, logo ele esteja junto com a família, recebendo todos os cuidados, todo o carinho da família, mas é difícil. O motor ciclista tem que cuidar, tem que cuidar. O trânsito está carregado aqui na cidade de Uberlândia. Olha lá, olha a fila que se forma, olha lá. Olha a fila que se forma por causa dessa situação, desse acidente.